Fala aí meus salvos, olha o Raid aqui de novo chegando, quero mostrar uns negocinhos pra você aqui na feira, ó Vamos dar um passeio aqui na feira da BGS? Aqui desse lado que eu tô mostrando é o stand da Razer E desse outro lado a gente tá com o stand do Xbox Será que eu consigo mostrar? Consigo, olha só Vamos lá Lá em cima dá pra ver, ó Xbox Gamer Pass É, então é aqui que dá pra você pegar seus jogos, né, e jogar Ter o seu passe pra jogar nos Xbox E ó que legal, tá bem bonito Só que eu tô bem no finalzinho da feira E o pessoal já tá indo embora Mas vai dar pra mostrar, a gente vai fazer só um passeio hoje Pra conhecer tudo aqui da feira Aproveitar ainda esse tempinho, ó Tá passando Guia of War 5 Jogaço, né, do Xbox 360 Ali a gente tem as telas com jogos, né Pra jogar online Ali eles tão usando o headset Astro A40 Que é um fone muito bom Dá pra ver o fone Deixa eu ver se eu posso puxar o zoom aqui Ó, só lá Ali você tem o headset no Xbox E ao mesmo tempo você tem o receptor ali Com saída ótica, qualidade de som E imersão dentro dos jogos É show de bola Ó, ali a gente tem o YouTube Game Vamos lá no YouTube Game Ó, aqui ainda faz parte da Razer Periféricos Ó quantos periféricos Bem legal Ó, nossa Esse headset é novo, hein Do Overwatch E do Lúcio Bem brasileiro Mano Nari Ultimate Show de bola E bonito, ó Muito bom Quem gosta de Overwatch Quem gosta de Overwatch Vai gostar Ó, lá do outro lado A gente tem uma tela legal E ali a gente tem o YouTube Game Muito legal, né, pessoal do YouTube? Ó, achei o stand do YouTube Que é o YouTube Game Só pros jogadores Mas vamos dar um passeio aqui, ó Ali na frente ainda tem Fortnite E vamos continuar aqui Warner Bros Vamos lá na Warner Bros Vamos ver se tem algum jogo interessante da Warner Vamos lá Estamos chegando E olha que legal Ó, o Homem-Aranha Ah, tá sem a máscara A Mary Jane E todo mundo vai saber quem ele é E olha que legal ali Quem joga League of Legends Sabe que é a Nidale E temos dois Coringa E agora eles estão de costa pra mim Ó, e mais personagens do League of Legends chegando Mas eu queria mostrar pra vocês Aqui é o Warner Ó, como vocês podem ver Chegamos na Warner Warner Games E tem o jogo do Harry Potter E outros jogos Batman Mortal Kombat 11 Ó, e o que é legal É o Exterminador Olha que louco Mano, eu curto demais o Exterminador E Mortal Kombat agora Por conta disso Mais ainda Olha lá Pro Competition De Mortal Kombat Né Lá de novo o YouTube Game Ó Viu? Que legal Ih, tem mais coisa ali FIFA 2020 Ó Do outro lado Deixa eu ver Eu vou puxar pra vocês Ó FIFA 2020 Pena que eu tô no final da feira Porque aí já acabou tudo E lá no fundo Olha só que legal Project Resistance Como será esse jogo? Alguém aí sabe? Deixa seu comentário aí Falando desse jogo Além de planta versus zumbis Bom Vamos continuar aqui Nosso passeio Né Quero mostrar mais Alguma coisinha Ah Olha só E aí Vocês aí do canal Preferem Playstation Ou Xbox? Vamos continuar aqui É o passeio com o Raid Na BGS Ó E aí você pode fazer aqui Ó Uma foto aqui Ó Com o personagem do Fortnite Eu jogo Eu joguei Fortnite Na BGS 2019 Vamos lá Vamos continuar Ó O interessante Que aqui A gente tem dois rivais Um de um lado Lembra que eu mostrei Do Xbox Então Ele tá lá Do outro lado E enquanto O do Playstation Está aqui Ó Viu? Vamos lá Ó Ó O stand do Playstation Como tá vazio Mas isso aqui Normalmente Tá sempre lotado Ó E é Várias telas Com vários jogos Inclusive Call of Duty Modern Warfare Como vocês podem ver aqui Tá tudo desligado Essa hora Tá um pouquinho tarde Né Mas vários jogos Da Sony Good War E aí Como vocês podem ver É um stand Do lado do outro Eu quero ver Se eu vejo Alguma coisa interessante Pra vocês aqui Do canal E aí pessoal Do canal Eu vou mandar um salve Pra todo mundo Que eu sempre sei Que tá nas lives E como eu não tô fazendo live Então salve pra vocês Tá bom? Começando Pela Yasmin Do canal Yasme O Leandro Do canal Dicas e Macete Fala aí Leandrão Tudo bem? O Cauã Que sempre aparece na live O Mil Grau Quem mais? Quem mais? Várias pessoas Que aparecem na live Eu tô deixando Aqui um salve Pra todos vocês Tá? Se eu esqueci De falar o nome Mas eu não esqueci De deixar salve Pra você Se você tá vendo Esse vídeo agora O salve é pra você Eu vou ver Se eu lembro mais nomes Aqui do pessoal Que tá sempre na live Ah O canal Arena Game E aí Arena Você gosta de jogo De futebol? Se você gosta Essa taça aqui É pra você Tá bom Arena? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ó Mortal Kombat Ali já é da Logitech Não tem nada a ver Mais com outras lojas A não ser da Logitech E ali ainda Continuou a Xbox Então Vamos lá Olha só E olha quem tá narrando Olha lá E aí pessoal Vocês estão acompanhando Agora no canal Que tá rolando hoje Aqui na Logitech Meu Deus Ainda pegou O que que é isso? Que absurdo Ué Pelo gancho no salão? Olha Esse aí Vamos lá pessoal Vocês acompanharam E eu vou continuar aqui Porque o vídeo Tá ficando muito da hora Vem cá Vamos deixar Não vai passar não Né Ó E aqui a gente tem Um Facebook Game Dá uma olhadinha só Não liga não Se fazer um barulho estranho Que é o celular vibrando Com mensagem Tá? E eu tô com a dedo Toda aqui na hora Pra vocês Ó Focou Focou Viu? Vamos continuar E alguém ganhou lá Mortal Kombat Vamos continuar aqui Que Já encerrou o evento Daqui um pouco Não tem mais ninguém E eu também vou ter que sair Então Deixa eu tentar mostrar Alguma coisa ainda hoje Aqui pra vocês Olha esse stand É cheio de jogos Jogos indies Né Que tá chegando aí Eu talvez Se vocês quiserem Eu trago mais alguma coisa Aqui a gente tem a Des Né Que é uma empresa Que traz periférico E produto Gamer Né No segmento gamer Teclado, mouse Fone de ouvido E muito mais coisas Mousepad E aqui a gente tem A Game Club A Games Club Quer dizer Deixa eu falar direito Então vamos lá Ali atrás Alguém de vocês Conhece o que tá escrito ali Ó Vou dar zoom MBR Ó pessoal Eu vou mostrar aqui pra você Ó League of Langed Na Games Club Ó Aqui você vive o game Ó que da hora E CS Né Deixa eu ir pra trás Pra focar melhor Ó lá pessoal Do CS E A gente tem até Mico Camp Aqui Quem quer fazer curso Educação tecnológica A Vamos lá A Games Club A loja do Fallen Ó Ali tem a loja do Fallen Também E ó Amanhã tem mais Como eu falei pra vocês Acabaram Ó Games Club Esse vídeo aqui Tá ficando um pouquinho Grande Mas vai ficar bem legal Jogador de Belo Horizonte E Olha só E olha só Aquele cosplay de Shazam Deixa eu ver se eu consigo focar Ele Ó que da hora Até o peito dele aceita Isso que é um cosplay Bem feito Atenção Do Shazam BGS 2000 2020 Checkpoint Legal Saga Nossa Show de bola Saga aqui Muito bom Aqui é o X Olha que stand bonito E Pessoal Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui E vou ver se eu trago mais alguma coisa amanhã Tá bom Então vamos lá Aí Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Não esquece De deixar seu like Se você não é inscrito Tá vindo aqui pela primeira vez Deixa seu like E se inscreve Em breve Em breve Eu vou trazer mais live aqui pro nosso canal Tá bom pessoal E valeu Mais uma vez Pra todos vocês Tchau